Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar teu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Vai lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que um espinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Se alguém tocar teu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Vai lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que um espinho se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito que você possa deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto